A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. No âmbito das comemorações do Ano Europeu da Juventude, o Europa Direto Açores organiza, em parceria com a Câmara Municipal da Praia da Vitória, na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, na Praia da Vitória, em parceria, sábado, 15 de outubro, dois workshops sobre valores europeus e malabarismo promovidos pelo artista Ticozi e cujo público-alvo são jovens entre os 15 e os 24 anos de idade. Trata-se do mesmo workshop, que será replicado por forma a chegar a um maior número de jovens. O primeiro workshop decorre entre as 10 e as 12 e o segundo entre as 14 e as 16. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até ao final do dia de hoje, 12 de outubro. Mais informações e inscrições no nosso sítio web em europedireto-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais. A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores.